GM Nutrição Animal, tecnologia de ponta, matéria-prima certificada aliada a boas práticas de produção, equipe altamente qualificada e em sintonia com as mudanças e tendências do mercado pecuário. Atendimento personalizado com qualidade nos produtos e a certeza de benefícios ao seu gado e vantagens a você pecuarista. GM Nutrição Animal, tecnologia a serviço para um gado saudável. Telefones 17 3224 9535 ou 3011 5912. Acesse o site gmnutriçãoanimal.com.br